Hoje eu estou trazendo para vocês a maior novidade no mercado de PTZ, a PTZ Câmera 4K. Ela opera no protocolo 422 e 232 e tem 20x de zoom óptico e 30x de zoom digital. Ela tem entrada de LAN para você estar utilizando um software para estar controlando a sua PTZ ou você também pode estar adquirindo uma controladora. Com a controladora você pode estar utilizando até 253 câmeras simultaneamente e também fazendo 99 presets de posição de câmera. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Vou chamar o preset 1, né? Agora eu vou estar chamando o preset 2, o preset 3 e por fim chamar a câmera para mim. E essa câmera também conta com sensor Sony IMX-266 com 12.4 milhões de pixels efetivos. E aí, curtiu a PTZ 4K? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu a próxima.